Olá, amantes criativas! Sejam muito bem-vindos para mais um vídeo. E no vídeo de hoje, eu quero mostrar para vocês uma paginazinha do meu Notion, já está aparecendo até aí para vocês, como eu estou aprendendo o idioma. É a minha página de aprendizado de idiomas, então eu tenho esse template que eu ainda estou organizando, ele não está pronto para ser passado para vocês, tá? Vou fazer o template para vocês também, mas ainda não está pronto, eu estou reformulando porque eu estou reestruturando a forma com a qual eu estudo, com a qual eu aprendo o idioma. Como vocês podem ver aí na página, eu estou aprendendo mandarim, chinês, mas a estrutura pode ser compartilhada para qualquer idioma. E aí eu não vou liberar esse template ainda porque ele está, ainda estou construindo, eu vou mostrar para vocês o que é que eu tenho aqui e qual é o meu plano de aprendizado, que é justamente isso que eu estou construindo, estudando para deixar mais efetivo e aí eu poder compartilhar com vocês de fato, tá? Então deixa eu mostrar para vocês como é que está aqui a página, eu acho legal mostrar como é que está o planejamento dela, mesmo ainda não estando pronta para passar para vocês ainda, mas vai ser passada, tá? Aguardei um pouquinho. Porque às vezes a minha forma de organizar as coisas pode inspirar você a fazer alguma coisa também e pode te ajudar. Então eu vou vir para cá para mexer na minha página enquanto vocês acompanham por aí. Então, ó, primeira coisa, vocês vão ver muito chinês nessa página aqui específica. Tem outra que a gente vai entrar aqui agora, daqui a pouco, que é essa aqui da Language Game, que ela vai estar mais em inglês. Mas a ideia é que eu transforme ela mais para chinês também. Eu só estou raciocinando lá num dos idiomas que eu já consigo falar para ser mais fácil para mim. E aí, por que isso? Eu estou trabalhando agora com um formato de estudo que é imersão em massa. O tanto que dá para eu imergir no idioma não estando num país que fala esse idioma, tá? Então, o máximo que eu conseguir, o máximo que eu entender daquele idioma, eu vou trocando para ficar acostumada a viver naquele idioma, né? Então, trocando, por exemplo, como o meu e-mail, a linguagem do meu e-mail, do meu YouTube, do meu celular, aos pouquinhos, é claro, né? Você vai aprendendo o idioma e vai trocando. Como eu já aprendo mandarim há um bom tempo, eu já me sinto confortável de ter essas trocas, mesmo se tiverem coisas que eu ainda não entendo, tá? Então, por isso que eu fiz essa troca e eu fiz esse passo, porque eu já me sinto um pouco segura de, mesmo não entendendo algumas coisas, eu saber navegar. E você pode fazer isso, mesmo se você não entender muita do que foi trocado, porque você já está tão acostumado com o seu smartphone, com usar o YouTube, que é mais intuitivo. Então, você só está se colocando em uma situação em que você tem mais acesso àquela linguagem, mesmo que você ainda não saiba o que é, mas você já usa aquela plataforma há muito tempo, isso dá uma ajuda ao seu cérebro a se acostumar com aquilo, tá? Mas eu vou dizer o que é que tem em cada coisa aqui, e quando eu liberar, eu vou tentar fazer... Eu vou fazer essas páginas em português para liberar para vocês, com a recomendação de que vocês troquem o idioma quando estiverem estudando esse idioma, tá? Ah, e outro lembrete, antes de a gente começar de fato, não sei que está demorando, mas vamos lá. Tem também o template de flashcards, que eu já tinha mencionado há muito tempo, que eu também estou revisando para colocar, né? Tá, ficar junto daqui, ou botar um template separado, não sei, que vai sair também, tá? Então, me acorda. Vai sair, vai sair, vai sair tudo, tá? Vai sair tudo. Então, vamos lá. Ó, o que é que eu tenho aqui? Eu tenho, né, um visual bacana, eu gosto de organizar as coisas visualmente, me atrai, me deixa, me faz querer voltar para o sistema e usar ele. Então, tem aqui a paginazinha com as referências para a China e o iconezinho é um dragão, porque eu amo dragões. Então, é um dragão chinês que está aqui. Pronto. E aqui, John Wan, que é chinês, hein? Chinês. Então, é o nome do idioma. Aí, botei esse dragãozinho aqui de novo, porque eu gosto de dragões, então, a gente vai botar um dragão chinês aqui, porque sim. E tem essa página aqui, The Language Game, porque vocês bem sabem, se vocês estão aqui há um bom tempo, se não estão, bem-vindos e comecem a ver as playlists, eu gosto de gamificar a minha vida, os meus sistemas, principalmente de produtividade, porque me incentiva a querer voltar e a querer estar usando eles. Então, estou gamificando o meu aprendizado de linguagens. Então, eu estou criando o jogo da linguagem, né? Com o passo a passo que eu tenho que seguir para os meus estudos, né? De onde é que eu saio, aonde é que eu quero chegar, quantos de XP eu ganho por cada um desses. E aí, eu vou criar um e-bookzinho com esse meu sistema, que é baseado no que eu falei, né? Da imersão em massa. Também é um pouquinho do sistema que eu uso para ensinar inglês para os meus alunos. E aí, eu vou criar um e-book com isso aqui e eu digo para vocês quando estiverem disponibilizado, tá? E aí, ó, o que é que eu tenho? Então, eu tenho três colunas aqui nessa primeira parte. Essa primeira coluna, eu tenho essa caixinha rosa aqui, vermelha, onde eu tenho um sumário da página, tá? Então, é somente isso, um sumário da página. Eu tenho aqui todos os itens. Por que que eu faço isso? Essa é uma dica muito boa. Quando eu estiver usando o Notion no celular, ele vai comprimir tudo para uma coluna só. Aí, vai ficar um monte de coisa uma em cima da outra. Então, se de repente eu quiser ir para esse calendário aqui, ele vai estar lá embaixo. Ah, mas aí, peraí, eu quero voltar para, sei lá, essa caixinha aqui. Aí, eu vou ter que ficar rolando, sabe? Aí, se eu tenho um menu, eu consigo voltar sempre para o menu. E eu vou dizer como eu sempre consigo voltar para o menu. Ai, que agonia! Eu esqueci de mostrar para vocês como é que eu sempre volto para o menu. Mas tá, ó, vocês vão perceber que cada uma das partezinhas do meu template lá, ela tem, tipo, um título num bloquinho colorido. Às vezes é um bloquinho vermelho, às vezes é um bloquinho amarelo, tá? Tem o título lá daquele bloquinho. E aí, do lado daquele título tem um emojizinho de uma setinha curvada. Essa setinha curvada é um link que eu coloquei. Eu coloquei o emoji e coloquei um link no emoji. Tem um vídeo meu de links aqui na playlist de Notion. Pode olhar aqui, lá eu mostro como você adiciona link em qualquer pedaço do texto. E eu botei esse link para ir para o bloquinho do menu. Então, em qualquer parte que eu esteja lá do meu template, basta eu clicar nessa setinha, eu volto para o menu e do menu eu vou para qualquer outro lugar da página. É assim que funciona. De volta ao vídeo. E do menu eu clico em qualquer um dos links e eu vou para aquela parte específica do meu template. E aí, ó, eu sempre ponho o menu nessa caixinha de Togo, né, que ela expande e fecha, porque aí, quando não estiver usando, eu posso só deixar ela fechada e fica tudo certo, tá? Isso é uma ótima dica de Doxo, anotem aí. Aí, depois dela, eu tenho o Weishima, muito chinês aqui, eu sei, mas paciência comigo. Aí, aqui é o porquê. Por que que eu aprendo o idioma? O que eu queria fazer nessa parte, realmente, 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 era colocar, tipo, um slide de imagens passando com todos os motivos pelo qual eu quero aprender o idioma. Então, qual pode ser motivo para você querer aprender o idioma? Ah, é um idioma muito importante para a minha carreira, eu quero viajar para esse país, eu vou morar lá, eu vou conseguir um emprego lá, sei lá, quais são as suas motivações para estar estudando aquilo ali? Tem várias, né? Podem ter várias. E aí, eu queria, eu tenho várias para o chinês, eu queria ficar passando elas, sabe, que elas ficassem passando num slide. Eu não consegui uma forma conveniente que tenha me agradado. Eu achei algumas alternativas, mas eu não gostei de nenhuma delas aqui no meu. Então, o que eu fiz foi peguei todos esses motivos, compilei em um texto só e botei aqui e é o meu porquê de estar estudando, ok? Quando eu precisar daquela motivação extra, eu volto aqui e olho ele, tá? Abaixo dele, nessa mesma coluna, vai terminar aqui, você tem o Mubial. Mubial é o... São os objetivos, tá? Esses aqui são os meus objetivos iniciais, mas eu quero dar um detalhezinho aqui, né? Como eu tô criando ali, né? O jogo da linguagem, eu tô mudando um pouquinho os meus objetivos, mas a princípio, até o momento, meus objetivos em chinês é escrever bem e conseguir ler. Então, é o input e output, né? Entrada e saída. A minha entrada, a entrada que eu tenho mais interesse agora é a leitura. Eu gosto muito de ler, eu quero... Eu gosto muito dos caracteres chineses, então é isso que me motiva, é uma das coisas que me motiva mais a estar estudando chinês, é porque eu adoro, eu acho a língua muito bonita. Então, eu quero conseguir ler com propriedade e conseguir escrever, os caracteres são bonitos, eu quero escrever. Então, esses são os meus objetivos principais. Estudo também a parte de fala, a parte de escuta, mas esses são os meus focos, tá? Então, é bom você ter um foco assim para você também não ficar sobrecarregado estudando tudo. Às vezes, não é um idioma que você obrigatoriamente precisa saber, mas é uma coisa que você quer e aí, por conta de tudo que você tem que botar em cima, você fica sobrecarregado. Aí, eu tenho aqui os meus objetivos. Eu também tenho o meu plano diário, que é já na segunda coluna, onde para cada dia, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, eu tenho... quais são as atividades que eu planejei fazer? É revisar vocabulário, escrever alguma coisa num diário em chinês ou em inglês ou em alemão, dependendo do seu idioma. Eu tenho aqui e aí, eu sei o que eu tenho que fazer naquele dia. E aqui, eu tenho o tracker, tá? Que é basicamente para eu ver o que eu realmente fiz. Lá é o plano, eu queria fazer isso, isso e isso. Aqui, eu marco, eu fiz isso, fiz isso, fiz isso, na segunda, na terça, na quarta, quinta e na sexta. Então, cada uma dessas colunas aqui é um dia da semana, tá? E o calendário, tá? Aqui ele está na visão de calendário, mas ele também tem uma visão de tabela. E aí, é para eu botar os assuntos que eu estou estudando, né? Esse método de estudo do idioma, ele se baseia em estudo de conteúdo, tá? Não é exatamente estudo do idioma como, ah, você forma uma frase usando a regra tal e tal e tal, sujeito, verbo e não sei o quê. Não. Eu estudo um conteúdo, por exemplo, eu tenho um conteúdo aqui, o primeiro foi PIN, que é o sistema fonético. Como eu já venho de um tempo no idioma, eu já sei, sei o PIN, mas eu quero melhorar a minha compreensão dele, tá? Então, eu coloquei aqui para continuar estudando. Eu tenho um aqui que é Yansa, que é cores, estou estudando cores, então eu estudo no meio de um conteúdo. O outro que eu tenho aqui é Brasil. Ups! Eu tenho o Brasil. Então, estudar como falar sobre o Brasil, os estados que tem no Brasil, onde eu moro no Brasil, é uma coisa importante para eu saber falar no idioma, né? Porque eu vou me comunicar, eu vou ter que, é básico, eu vou ter que dizer de onde eu vim e... Enfim, então, tem isso aqui, eu tenho sobre números, eu tenho aqui uma lista de conteúdos, tá? E como é que eu uso esses conteúdos? Aí, essa é a última parte aqui desse template, que é a lista de recursos. Então, aqui ele está no formato de galeria, mas eu tenho também o formato de tabela. Então, eu vou ter o recurso, um autor, se tiver um autor, por exemplo, aqui eu tenho alguns discursos do Marcos Kibern, que ele fala chinês. Tenho o gênero, se é comédia, se é drama, se é romance, se é terror, o que é? Tenho aqui, se é um artigo, se é um livro de estudo. Tenho o tipo, se é vídeo, se é link, se é áudio, o que é? A dificuldade, se é iniciante, intermediário ou avançado, e tenho o link para eu acessar isso aí. Além disso, eu tenho anotações aqui, notes, onde eu posso botar alguma informação extra que eu queira e tal, para que eu uso aquela fonte ou qualquer coisa que eu acho interessante de citar aqui. E aqui é que estão os conteúdos. Então, aqui é uma relação que liga ali aquela tabela de conteúdos. Então, quando você vai para o planejamento, olha, eu quero estudar esse conteúdo nessas semanas, nessas duas semanas, nesse mês, aí, lá dentro do conteúdo eu já vou saber, olha, são esses os recursos que eu já tenho listados para esse conteúdo. Você já pode ir direto para ele para estudar, tá? Então, esse está sendo o meu dashboard de estudo de linguagens. Por que eu não estou disponibilizando ele agora, tá? Já estamos chegando no fim do vídeo. Por quê? Porque eu estou reformulando ele baseado nesse método aí que eu falei que está ali em cima na página. Eu vou abrir rapidinho só para mostrar para vocês que é o jogo da linguagem, né? Então, ele vai ter um mapa. Então, você sai daqui e você vai fazendo esse processo aqui, vai procurando esses recursos para o seu idioma que você quer aprender para poder você chegar ali num ponto em que você está num fluxo de estudo ou que você sabe o idioma suficiente para o quanto você quer, tá? Então, eu estou adaptando algumas coisas ainda. Então, eu não me sinto segura ainda de compartilhar isso para você porque eu sei que vai mudar algumas coisas radicalmente aqui, tá? Mas eu queria mostrar para vocês que isso é uma das coisas que está chegando, certo? Então, esse era o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham curtido. Espero ver vocês no nosso próximo vídeo e até lá. Mantenham-se criativos.